A maior variação encontrada foi na tarifa de saque, feita no terminal de autoatendimento. Ela variou entre R$ 2,00 e R$ 12,00, com uma diferença de 500%. A pesquisa do Procon Goiás foi realizada entre os dias 26 de janeiro e 7 de fevereiro de 2022, em oito bancos da capital. Foram consultados os valores máximos cobrados nas tarifas de conta corrente, poupança e de cartão de crédito. O gerente de pesquisa e cálculo do Procon alerta que a taxa de manutenção cobrada pelos bancos não é obrigatória e o correntista tem direito a uma série de serviços sem precisar pagar essa taxa. Numa conta básica, você tem direito aos seguintes serviços gratuitos. Cartão de débito para a conta ativa, cartão de movimentação para a conta poupança, segunda via desses cartões, quatro saques por mês, duas transferências por mês, dois extratos por mês, consultas pela internet, compensação de cheques e o fornecimento de dez folhas de cheque por mês. Se nós considerarmos que essa taxa desse pacote de serviços que os bancos cobram varia de R$ 15,00 até R$ 45,00, então, ou seja, no final do ano, é uma economia que, dependendo do valor, pode chegar até R$ 500,00. Então, vale a pena, assim, o consumidor verificar a sua movimentação. Se, de fato, esses serviços essenciais que são gratuitos suprir sua necessidade, vá até o banco e pede o cancelamento. É um direito do consumidor e ele não pode sofrer nenhuma penalidade por esse fato de estar exercendo um direito seu. Os bancos têm até o dia 28 de fevereiro para enviar aos correntistas um extrato consolidado com todas as taxas pagas ao longo do ano anterior, o que pode ajudar no controle dos gastos. Dessa forma, o consumidor tem essa noção de quanto ele desembolsou por ano somente com tarifas bancárias junto a esse banco. E vale a pena, então, conversar com o seu gerente e avaliar essa possibilidade de estar reduzindo esses valores. O que pouca gente sabe é que uma simples ida ao banco para ser atendido diretamente no caixa por um funcionário pode sair bem mais caro do que usar o autoatendimento ou então os serviços online pelo aplicativo do banco, no celular mesmo. Uma transferência entre contas, por exemplo, pode custar R$ 1,20 no autoatendimento e subir para R$ 6,90 se você preferir ser atendido diretamente no caixa. Maurício é planejador financeiro e, de acordo com ele, autoconhecimento é a chave para economizar. Saber quais são os serviços indispensáveis para você vai permitir escolher a melhor tarifa ou optar pela isenção de taxa de manutenção. Tem o contexto onde a pessoa paga uma cesta de produto, ela não sabe ou não lembra o valor, e às vezes chega R$ 70, R$ 80 por mês e ela não faz uso dessa cesta de produtos. Então, ela geralmente paga boleto na internet, faz transferência, raramente faz um saque. Então, para essa pessoa está custando caro esse serviço. Então, é importante você ir lá, entender o que o banco te cobra, entender que tipo de usuário você é. Se você for um usuário que depende menos do banco físico, você pode fazer uso do serviço essencial e pode fazer uso também dos bancos digitais. Luciano usa apenas os serviços essenciais do banco e é isento de taxas, mas fica sempre de olho nos extratos para não deixar passar nenhuma cobrança indevida. Quando cobra alguma coisa que não é da minha autorização, entra lá no consumidor.gov, que é o Procon online, abre reclamação e até sete dias eles resolvem. Porque a gente tem que correr atrás do nosso direito, que ela não economiza bastante.